Namastê, bem-vindo à nossa mostra grátis do workshop de chakraterapia que a gente fez dentro do nosso retiro. Esse áudio que vocês vão assistir agora, eles vão te dar uma pequena noção do processo que se coloca aí durante uma hora e vinte, que é essa meditação. O workshop como um todo tem três horas, a gente tem uma parte prévia de preparação para essa vivência e depois tem um lugar também ligeiro de descompressão de comentários e esse workshop tem o objetivo de facilitar uma vivência de maneira em que depois você possa participar de outros workshops, participar de outros retiros. Ele está aqui disponível no YouTube como um agradecimento ao pessoal que fez esse retiro e o workshop agora no Carnaval de 2024 e se você tem interesse de participar, tem interesse de acessar a gravação, dá uma olhada aí na descrição que isso vai ajudar você a saber as informações corretas, tá bom? Boa prática aí, Namastê. Namastê. Vamos agora ao processo meditativo de chakras, que é o nosso propósito. Nos processos de chakras e terapia, pode ser que aconteça de você ter algum tipo de manifestação emocional. Pode ser que venha uma tristeza, pode ser que você tenha vontade de rir, pode ser que você tenha vontade de chorar, pode ser que você tenha vontade de gritar, pode ser, não é necessário não. Mas pode ser. E se isso acontecer, aproveita que, digamos assim, ninguém vai te internar e entende esse processo de purgação como algo, como uma catarse que está acontecendo no teu sistema. E assim, melhor ela ir para fora do que ficar para dentro. Ok? Mas pode ser que nada aconteça, pode ser que você durma uma parte muito grande do processo também, não tem problema. Ok? Vamos lá. Inspira. 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 Expiração de transição. Inspira. 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 Aum, Aum, Aum. 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 Aum, Aum. Aum, Aum. Aum, Aum. Aum, Aum. Aum, Aum. Aum. Aum, Aum. Aum, Aum. Aum, Aum. 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 E desce. Aum. Aum. Chega na base da coluna Sobe Faz uma curva E sai Tome consciência Desse pulso Algumas vezes Um pouco mais de consciência Nesse fluxo ascendente, descendente Fazendo uma grande faxina na coluna Fazendo uma consciência Agora A base da coluna Repita mentalmente ou sonoramente O Bidya Mantra LAM Doze vezes Vamos começar LAM 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 Tome consciência da base da sua coluna, convidando todas as sensações, sentimentos, emoções e pensamentos, em relação ao seu corpo físico, em relação à segurança do seu corpo físico, a poderem começar a se manifestar. Seja por uma questão do quanto você acha seu corpo físico adequado, do ponto de vista estético, se você vai ter dinheiro para alimentá-lo, se ele é capaz de fazer uma determinada atividade física, se a sua esposa acha ele atraente. Se o mundo ao redor aprova ele ou não. Tome consciência de qualquer sensação, sentimento, emoção ou conceitos ao redor. da integridade do seu corpo físico. Novamente, vamos repetir o Bidja Mantra Lama 12 vezes. Lama 3 Lama 4 Lama 3 Lama 4 Lama 5 Lama 5 Lama 5 Love 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 Mais uma vez, retomamos consciência de algum lugar de fragilidade em relação ao nosso corpo físico, ou de excesso de confiança também. Observe as sensações, as emoções, os sentimentos e os pensamentos acontecendo através da sua tela mental e traga a consciência à raiz da coluna, repetindo 12 vezes mentalmente e vejo a mão para lá. Tchau. 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 Om Tome consciência mais uma vez da base da coluna. e a um palmo de distância para baixo da coluna, desde que apareça um círculo avermelhado. Cada uma das doze vezes que formos fazer o Bidya Mantra Lama, esse círculo vai ganhar um pouco mais de expressão, energia, presença. Lama 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 Se possível, fique ainda um pouquinho em estado meditativo Ou comece a fazer um pouco de Shavasana Esse pequeno processo que a gente fez aqui Apesar de ser bastante simples, ele pode ter mexido um pouco com o teu sistema Relaxa Depois que você voltar devagarzinho Aí você entra em contato, vê aí na descrição do vídeo Mas por hora, deixe o seu corpo dar uma sentada Namastê Om Namah Shibai 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 Om Namah Shibai